O design de componentes é um desafio principalmente quando se trata de programação orientada a objeto. Isso se deve ao fato de que nós estaremos lidando com um paradigma que tem diferenças em relação àquele dos componentes e muitas vezes nós teremos que alinhar esses paradigmas para construir o nosso modelo. É justamente isso que a gente vai ver nesse vídeo. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma série de vídeos da disciplina de componentização e reuso de software e esse vídeo em especial dá sequência a um anterior, então eu recomendo que você assista os vídeos anteriores antes de assistir esse. Então a gente vai retomar o componente dataset que foi o componente que estudamos na aula passada, no vídeo passado. E ele surgiu dentro do contexto de construir um catálogo de componentes que possam ser compostos para fazer uma tarefa de análise de dados. Então no vídeo anterior a gente viu toda uma visão meio black box daquilo ali. A gente vai continuar no black box, mas vai aprofundar um pouco mais na questão das interfaces. E o estilo arquitetural foi o data flow. Então apenas relembrando, nós usamos esse estilo arquitetural e escolhemos uma interface pivot que é o iTable Producer que ele serviu como interface para intermediar a comunicação entre todos os componentes. A gente escolheu essa interface de forma que a gente podia fazer múltiplas combinações dos componentes. E a gente começou estudando um componente chamado dataset, que era semelhante ao Warrant, ele dá acesso a um recurso de dados e lê um arquivo de dados e passa esse arquivo como tabela para os demais. Esse aí é o dataset component, que foi aquele que a gente viu no vídeo passado. Ele tinha uma interface provida, chamada iTable Producer e uma propriedade Data Source. Agora a gente vai olhar ele por dentro. A gente vai fazer um passo a passo para pensar o seguinte. Eu vi o diagrama de componentes, mas se eu quisesse partir das classes, se eu quisesse entender como em Java, por exemplo, ou em uma linguagem orientada ao objeto, a partir da classe isso vira um componente, certo? Então, vamos lá. Para isso, a gente vai ter que ver o seguinte. Existem múltiplas maneiras, múltiplas paradigmas de se transformar o seu programa em um componente. Um deles é que os componentes são associados a classes, então você vai dizer que um componente é uma classe. Isso não é obrigatório em todas as abordagens e até mesmo em Java a gente conseguiria usar alguns frameworks e fazer isso de forma diferente, tá certo? Mas na forma como a gente vai ver aqui, que é aquela adotada pelo Java Beans, uma classe vai ser paralelizada com um componente. Então, cada classe vai corresponder a um componente. Novamente, isso não é obrigatório, tá certo? A frameworks fazem isso diferente, mas a gente vai adotar esse estilo, porque é aquele adotado pelo Java e ele é mais simples nesse estágio da aprendizagem, certo? E esse mapeamento, quando você parte da orientação ao objeto, também alguns defendem a ideia de que você pode criar propriedades externamente observáveis, tá certo? Isso também não é um consenso, nem todo mundo concorda que o componente possa ser customizado assim, mas nessa abordagem que a gente vai fazer aqui, que também acompanha a ideia dos Java, e a gente vai adotar isso. Então, essas duas coisas são adotadas pela perspectiva, essas duas características que a gente viu, uma classe corresponde a um componente, né? e as propriedades, elas podem ser configuradas externamente, elas são adotadas pelo Java nos Java Binks. Eu não vou falar de Java hoje, mas eu vou ter que usar esse modelo, esse modo de transportar para fazer o design dos meus componentes, tá certo? Então, como um componente vai partir de uma classe, então eu vou imaginar aqui com vocês que existe uma classe DatasetComponent, tá certo? E essa classe, aqui eu já estou detalhando como é que ela é, ela tem um atributo Datasource e esse atributo Datasource, deixa eu pegar aqui minha canetinha, só um minutinho. Então, ele tem esse atributo Datasource aqui, que ele corresponde ao caminho do arquivo que ele vai ler. Depois, ele tem esses dois atributos aqui, que são vetores, string e note, que agora eu estou começando a trabalhar no nível mais de detalhe, realmente, da implementação. Ainda estou em design no ML, mas eu já estou começando a descer um pouco mais e pensar. Isso aqui já é white box, porque eu já estou olhando dentro do componente, né? Então, aqui eu tenho um vetor de strings, que são os atributos da minha tabela, e eu tenho um vetor de vetores de string, que são o conteúdo da tabela em si. Então, é como se fosse assim, cada linha, que é um vetor de vetores, então cada linha da tabela é um vetor de strings, e aí eu tenho um vetor desses vetores de strings. Isso forma uma tabela. Eu espero que todos tenham entendido. Então, a ideia é assim. Você imagina que uma linha da minha tabela é um vetor, né? Aí, se eu tenho outra linha da tabela, aqui é um outro vetor, e eu tenho outra linha da tabela, aqui é um outro vetor, o conteúdo da minha tabela vai ser um vetor que aponta para esses vetores aqui, tá? Não sei se o meu desenho está muito ruim, tá? Então, aí, é... Bom, isso aqui é o... Bom, eu desenhei em cima do negócio, né? Deixa eu apagar essa parte aqui para não atrapalhar. Então, além disso, eu tenho o construtor, tá? Que o Java exige, e depois eu vou entrar em detalhes disso, que eu tenho o construtor sem parâmetros, apesar de que eu posso também ter um com, mas obrigatoriamente pelo menos um sem parâmetros, tá certo? É... Aí, eu tenho alguns métodos, certo? Por exemplo, eu vou explicar para vocês que o Java usa um padrão que existe de propriedades do JavaBeans, que ele usa o método GET e o método SET para alterar atributos. Por exemplo, vocês estão vendo que tem um GETDataSource e um SETDataSource, esses métodos são para alterar o atributo DataSource. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouco, tá? E aí, eu tenho o método REQUESTAttributes e REQUESTInstances, que são métodos que vão solicitar para o dataset composto, tanto os atributos da tabela, quanto o conteúdo, né? E tem o método interno READDATASET, que é usado internamente para ler a tabela, não é chamado externamente, é para controle interno, certo? Bom... Bom, aí eu tirei aqui nessa interface, aquela interface ela está completa, eu deixei aqui, como vocês vão ver, somente aqueles que eu acho que são de interesse externo, né? Então, eu reescrevi a classe aqui, deixando só o atributo DataSource, que é de interesse, e os métodos públicos, que são de interesse, certo? Então, esse tipo de design, ele chama a nossa atenção da ideia do Dependency Inversion Principle, em que a gente deve depender das abstrações e não das concretizações, né? Então, na verdade, isso foi desenhado de tal maneira que eu não... Não, eu tenho que desenhar isso de tal maneira que essa classe, ela desapareça, porque os componentes, eles são 100% acessados por interfaces. Isso faz com que o meu design sempre exija uma interface, eu não posso ficar só na classe. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou imaginar que tem duas interfaces aqui, né? Uma delas é... E a gente até meio que já estudou no vídeo passado, é essa daqui, olha, que é o iTable Producer. Quem é o iTable Producer? O iTable Producer é aquela famosa interface que a gente escolheu como sendo a interface pivô. É a interface que vai levar, fazer os dados transitarem, né? De um componente para o outro. É aquela interface padrão. Então, na verdade, se vocês olharem essa interface, ela tem Request Attributes, que são os atributos, que são as colunas, né? Da tabela. E Request Instances, que é o conteúdo da tabela. Então, note que essa interface, basicamente, ela tem um formato bem simples de passar para adiante a tabela, né? Claro, sob requisição, mas ela passa a tabela adiante. E ela é adotada por todos os componentes, como uma interface pivô. Isso fez com que eu pudesse conectar qualquer componente com qualquer componente, porque todos eles estão lidando com a tabela. Por outro lado, eu também tenho uma outra interface que o meu componente vai usar, que é a interface que vai fazer a modificação da propriedade Data Source. Então, eu vou botar isso numa interface separada. Por quê? Isso é muito importante no componente. Eu tenho interfaces específicas para coisas específicas. Por quê? Porque note que essa eTable Producer é uma interface que todo mundo vai implementar, certo? Então, tem coisas que não interessa ter nela. Por exemplo, somente o AI Dataset Property, somente o Dataset é que vai ter essa propriedade Data Source. Então, não vale a pena colocar tudo junto numa interface só. Então, eu crio interfaces menores, para poder lidar com cada aspecto. Então, essa interface da direita aqui, a iTable Producer, é uma interface só para lidar com a parte de interface pivô. E essa interface da esquerda aqui é uma interface que serve para configurar a propriedade da valor ou puxar o valor da propriedade Data Source. Certo? E aí, o meu, a minha classe... Ah, bom. Aí, a minha classe Dataset Component, teoricamente, e daqui a pouco eu vou explicar, porque teoricamente, ele implementaria essas duas interfaces. A ideia é essa. Então, note que eu tirei a visão da classe e agora tudo será feito a partir de interfaces. O próximo passo é que eu vou agora pensar na forma de um componente. E aqui eu vou propor para vocês um pattern, tá? No fundo, esse é um pattern pessoal e eu vou explicar quando eu mostrar no Java por que que ele é bom, por que que ele funciona bem, né? Então, nesse pattern, o que eu faço é o seguinte. Eu vou pegar essas interfaces agora do Dataset Component e vou criar... Bom, primeiro é o seguinte. Eu posso dizer assim, olha. O meu Dataset Component, como vocês estão vendo aí, ele implementa essas duas interfaces, certo? Que são o iDatasetProperties e o iTableProducer, tá? Ok? Então, na verdade, eu substituí a classe ali, aquela classe que estava aparecendo, agora ficou empacotada num componente. Isso pode fazer em Java. Eu uso o estereótipo Component e eu estou dizendo que o meu componente implementa essas duas interfaces, tá certo? Então, aquela coisa que eu falei do pattern pessoal eu vou mostrar mais pra frente, tá? Então, note, o meu componente que está ali à esquerda, ela tem a interface iTableProducer, que é aquela pivô que eu mostrei, e o iDatasetProperties, à esquerda, que é a interface que eu disse que vai ser usada para acessar ou modificar a propriedade DataSource, tá? Eu só reconfigurei. Na verdade, eu fiz isso, esse passo a passo, para mostrar para vocês o seguinte. Vocês lembram daquela anotação que eu usei no vídeo anterior que tem o Lollipop? Então, na verdade, na verdade, o LML aceita qualquer uma dessas duas anotações. Essa que eu estou mostrando aqui embaixo tem a interface explícita com as operações, que foi, na verdade, um passo a passo, uma derivação que eu fiz lá no começo, tá? Se você... Então, ela tem o iTableProducer e o iDatasetProperty e tem ali o component, tá? Você pode fazer assim? Pode, mas não é o mais comum. O mais comum é fazer do jeito que está em cima. Então, eu resumo o iTableProducer ali no Lollipop e o DataSource eu apresento como uma property. E aí, daqui a pouco, agora eu vou mostrar esses detalhes. Então, essa representação de cima, ela é mais compacta, condensada e ela serve principalmente quando eu quero mostrar panoramas gerais, ligar os componentes. Aí, o que se faz normalmente é que o detalhamento da interface é publicado num documento separado. Então, vamos pegar agora o nosso DataSetComponent e vamos ver mais detalhes sobre a interface, sobre como a coisa acontece. Então, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte, o que a gente fez e isso pode ser feito também é, repassando, existe ali o componente, DataSetComponent, como vocês estão vendo aqui à esquerda, tá certo? E, esse componente, ele foi implementado por uma classe. Vocês estão vendo ali a classe, DataSetComponent? Essa representação que vocês estão vendo aí é uma representação whitebox em que você pega o componente, abre ele e mostra como ele é implementado por dentro. Na verdade, o componente não necessariamente é implementado só por uma classe. A gente vai ver mais para frente. Eu poderia ter mais classes, tá certo? Mas, nesse caso, eu vou fazer uma versão simples que é uma classe só. E aí, eu posso, por exemplo, dizer, como você vê embaixo, que o ItableProducer, que é a minha interface, ela é implementada por essa classe aí dentro, tá certo? Então, esse compartimento interno é opcional. Essa classe, a gente chama assim, a classe que realiza o componente, ou seja, a classe que implementa o componente, tá certo? E aí, eu quero, por exemplo, dizer assim, olha, como poderia ter mais de uma classe lá dentro, não é esse o caso, mas poderia, eu teria que dizer quem implementa a interface especificamente. Então, eu uso esse retângulo aqui, que é o que a gente chama de uma porta, que ela vai fazer a ligação entre a interface, que aparece externamente, e quem implementa internamente, a classe que implementa internamente, que aí eu vou criar esse traço de dependência. como aqui eu só tenho uma classe, você não percebe tanto a importância disso. Porém, deixa eu mostrar outros exemplos aqui. Aqui eu estou mostrando, por exemplo, um componente, como você pode ver à esquerda aqui, que é implementado por mais de uma classe. É um pedido. E aí ele diz que a implementação desse pedido depende de duas classes. O pedido, que agrega um conjunto de itens. Você pode fazer isso. Você pode representar assim também, textualmente, quais são as interfaces providas, requeridas, mas eu não vejo muito com interesse nisso. Agora, esse cara aqui é interessante. Note que, por exemplo, eu posso querer dizer que tem uma interface lá, X, e é por isso que eu faço essa conexão que eu mostrei para vocês. Deixa eu mostrar aqui. Eu posso dizer que tem uma interface, deixa eu me transferir para cá, que tem essa interface, AccountPayable, que é implementada por esta classe aqui. Já que dentro do componente eu tenho duas classes, quem é que responde a essa interface? Aí eu vou dizer aqui internamente. É por isso que é interessante fazer aquela conexão que eu mostrei. Porque ela faz essa associação dizendo, se o componente é formado por mais de uma classe, quem lá dentro atende a interface específica? Aí eu faço essa conexão para falar quem atende. ou eu posso deixar sem declarar, como está do lado direito, apenas dizendo que o componente genericamente implementa essa interface. Está certo? Então, novamente, aqui eu fiz a mesma coisa. Está certo? O que eu estou fazendo aqui é dizendo que essa interface aqui é implementada por essa classe aqui, que é o DatasetComponent. Eu espero que vocês tenham entendido esse passo a passo que eu saí da classe e fui migrando até o componente. Então, deixa eu dar uma repassada o que eu fiz. Uma repassada rápida. Eu parti de uma classe. Da classe, eu explicitei as interfaces que eu precisei. São duas interfaces. Uma para acessar o atributo DatasetPropria, DataSource, e o outro iTableProducer. Aí, eu montei essas interfaces separadas e chamei esse cara aqui. Isso aqui, note, eu quero que você preste atenção em uma coisa. Eu comecei de uma classe, só um instante que eu apertei alguma coisa que não devia. Eu comecei aqui embaixo tendo uma classe aqui embaixo, está vendo? Que implementa essas duas interfaces. E aí, no próximo passo, eu substituí essa classe pelo componente. na verdade, eu joguei lá embaixo no lugar da classe o componente. E aí, eu fui fazendo passo a passo para você chegar comigo. Aqui está o componente implementando as interfaces e aqui chegou nessa representação e aí eu mostrei como é que se faz no Whitebox. Bom, ok, então, vamos agora ver mais detalhes dessa parte interna. Aqui está escrito como próxima aula, mas eu quero mostrar mais essa parte é porque por enquanto a gente ainda está em design, né? Então, a gente já está vendo um pouquinho de Whitebox para falar a verdade, um pouquinho de visão inteira. Aqui é o pattern que eu falei para vocês que eu ia explicar. É a forma como eu uso para a construção das interfaces e isso serve especificamente para os insights do Java e depois você vai entender melhor por quê. Eu gosto de fazer sempre o seguinte, eu gosto de pegar todas as interfaces que um componente implementa, criar uma interface que tem o nome do componente, por exemplo, iDataset, tá? E eu vou fazer essa interface e dar todas as interfaces que o componente implementa. Então, a interface, eu não sei se vocês sabem disso, mas ela permite herança múltipla e ela reúne as funcionalidades de todas as interfaces que ela herda. Então, na verdade, esse iDataset, ele vai ser uma interface que herda todas as interfaces do componente e aí eu digo que o componente só implementa ela. Aqui, para o design, só complica mais, eu concordo, mas na hora de implementar, vocês vão ver que isso tem vantagens, tá? Bom, agora eu vou falar de alguns detalhes do Java Beam. O Java Beam, e na verdade, eu não vou mostrar Java ainda, mas eles são a base para algumas decisões do que a gente vai tomar aqui. Então, o Java Beam é um padrão do Java para a construção de componentes, tá certo? Uma parte das coisas que a gente vai ver aqui é baseada nos Java Beans, tá? Eu vou pular essa parte dos detalhes que eu ainda não quero entrar nos detalhes dos Java Beans, mas, é, bom, essa parte aqui, o que eu quero mostrar na verdade é essa parte de propriedades. Propriedade é aquela, aquela configuração externa que a gente faz do componente, tá certo? E tem uma coisa importante entender as propriedades, tá certo? É, eu já tinha falado sobre elas, elas são campos com valores que podem ser externamente modificados, né? então eles permitem a customização externa de um componente, a gente já tinha visto isso, né? E agora eu quero mostrar os insights, como é que eu pego uma propriedade, eu transformo isso dentro da minha classe, nossa, eu estou mostrando o design associado à classe que está implementando o componente, bom, o Java, ele faz o seguinte, cada propriedade, e aí, note, eu estou usando o OML, eu não estou escrevendo em Java, mas eu já estou escrevendo o OML preparado para o Java, tá? O Corba Component Model, que é esse padrão de componente, ele definiu uma sugestão de como fazer isso, então, cada propriedade que tem ali, se ela for uma propriedade de leitura e gravação, ela vai ganhar um método get, o que que o get faz? Ele é get, por exemplo, property A, ela vai ser get property A, ela vai recuperar a propriedade A, e ela é do tipo da propriedade A, e o método set é set property A, e ela vai receber um valor que é do tipo que altera a propriedade, então, nesse caso aqui, nesse exemplo que vocês estão vendo, vocês têm essa daqui que recupera recupera o valor da propriedade A, tá certo? E essa daqui que altera é o set property A, então, é sempre get e o nome da propriedade, set e o nome da propriedade. O get não recebe nenhum parâmetro e retorna um valor do tipo da propriedade, e o set recebe somente um valor do tipo da propriedade e não retorna nada, então, eles são métodos que indiretamente alteram o valor do atributo. E por que que eles existem? Eles existem porque dentro do princípio da programação orientada do objeto, você não, os atributos são privados, você não deveria ter acesso a eles direto. Então, esse é uma espécie de um pattern que permite que você tenha um acesso indireto ao valor através de métodos. E aí, quando isso vira no componente, a gente representa dessa caixinha aí. quando a propriedade é só de leitura, aí ele troca a cor de todo mundo, quando a propriedade é só de leitura, a gente só faz o método get, então a propriedade b é só de leitura, aí eu dou só um get para ela, então eu não consigo alterar ela, eu só consigo ler o valor dela, tá? Bom, então, repassando, eu tenho um método com o prefixo get é de leitura e o método com o prefixo set é de modificação e se não tem método set é somente leitura. Tá? Bom, agora vamos olhar a interface requerida, então a gente vai agora colocar um segundo componente, que é aquele do console e lembra que ele tinha uma interface requerida, que é aquela que se conecta com a interface provida, né? Então eu já expliquei a interface requerida, para que ela serve, ela explicita a dependência de um componente em relação a outro, né? E agora a gente vai ver, e essas interfaces providas e requeridas tornam explícitas as dependências. Então, lembrando, o console component tem essa interface requerida, como você está vendo aí, que se conecta com a interface provida. E nesse caso, ele tem que ter uma interface requerida para o Itable Producer, né? E aí eu mostrei para vocês no slide passado que a interface requerida, ela tem essa característica de meia-lua que se pluga com a interface provida, não é? Eu também mostrei no vídeo passado que a interface, o funcionamento é assim, a interface provida oferece às operações os serviços que vão ser chamados, tá certo? E aí a interface requerida é ela que dispara a chamada da operação e recebe a resposta, tá? Só que eu vou ter que mostrar uma coisa a mais agora, como é que isso se transforma na hora que você pensa na classe. Bom, a interface requerida, existe a noção de conexão, que é quando eu conecto a interface requerida na interface provida, certo? E essa noção de conexão é o que a gente vai explorar agora. Como é que eu consigo conectar uma interface na outra, tá certo? Então, para fazer isso, eu vou mostrar um pattern que também foi proposto pelo Corda. Esse pattern é muito efetivo e você tem que prestar atenção para você entender como é que funciona. Eu vou criar uma operação chamada Connect e esse Connect é que vai fazer a conexão entre a interface requerida e a provida. É muito importante você entender que o Connect ele não faz o componente executar a ação fim dele, é só estabelecer a conexão, tá certo? Ele prepara para a ação futura, então na verdade o que acontece é que quem tem a interface requerida guarda a referência de quem tem interface provida para no futuro poder usar ele. Então na verdade o que acontece é o seguinte, imagina que eu tenho dois componentes A e B e eu tenho essa interface A e Table Produce. Então na verdade quem oferece o Connect é quem tem a interface requerida, porque é esse cara que precisa guardar o endereço de para quem ele vai pedir o serviço, certo? daí então nesse caso por exemplo o componente B vai ter o Connect e receberia uma referência para o componente A para guardar essa referência. Note que na hora que eu dou o Connect ele não faz nada, ele só guarda. Quando ele precisar de A ele pega essa referência e usa para chamar A. Então agora uma coisa interessante, como o B não vê o componente a implementação ele só vê A interface com o B só vê A interface isso é fundamental nos componentes o método do Connect não recebe explicitamente alguma coisa do tipo A. O Connect vai receber qualquer A e Table Produce ou seja eu vou receber uma instância de alguém que tem A e Table Produce e eu vou guardar para no futuro chamar. Então como é que eu faço isso? Isso é um padrão que eu trabalho inspirado no Corba Eu tenho uma interface específica que o nome eu vou criar uma nova interface o Java não tem a noção de interface requerida nele eu faço uma espécie de uma eu sigo um padrão para isso então eu crio uma interface Java uma interface genérica Java geralmente na nomenclatura eu boto um sufixo receptacle então é o itable receptacle e essa interface só tem um método connect tá certo? E esse método connect ele recebe o itable producer note que quem vai implementar essa interface é quem tem a interface requerida na hora que eu chamo o connect ele recebe um outro objeto e guarda referência para esse outro objeto certo? Então vamos pensar aqui olha o console component é o carinha que tem a interface requerida lembra disso? Ele tem uma interface requerida para o itable producer tá? Então ele é que tem um connect oferece o método connect e recebe como parâmetro nesse connect um itable producer tá certo? Então você vai ver aqui em cima isso tá? E daí o que que ele faz? Então vamos pensar no passo a passo aqui né? o que que acontece? Vamos vamos olhar aqui então eu não sei se vocês repararam então quem é o cara que então essa itable é producer aqui receptacle é essa na verdade representa essa interface ah mas André por que que aqui chama producer e aqui chama receptacle não é só pra você entender o seguinte o correto é a a forma de implementar no no na representação do componente é chamar interface requerida de itable producer isso é o correto só que na hora de implementar em java eu tive que criar uma outra interface né? e aí eu chamei de receptacle que tem um método connect para o itable producer então na verdade essa interface aqui itable receptacle ela é uma um pattern que representa uma interface requerida para itable producer mas lá no componente você não escreve itable receptacle você não vai ficar confuso eu preciso saber que ela é uma interface requerida para um itable producer eu espero que tenha ficado claro agora como é que funciona na prática então o console component ele tem lá aquele itable requerida itable producer né? então eu vou chamar o método connect né? ele tem o método connect concorda? porque como ele tem a interface requerida ele tem aquele lembra que é ele aqui em cima vocês estão vendo? ele é quem tem o console component é o cara que tem o connect né? e é ele que recebe a referência então eu vou chamar console que eu estou imaginando que é o componente console ponto connect certo? e eu passo o dataset como parâmetro o que vai acontecer? ele vai receber o endereço do outro componente e vai guardar então eu fiz a conexão quer dizer que ele já vai começar a operar? não quer dizer que a conexão está feita só isso aí não sei se você lembra tem um método lá em cima que dispara todo o processo que é o console update aí sim as coisas começam então na hora que eu dou o console update o que ele vai fazer? como ele já tem o endereço do dataset porque ele guardou na hora que eu fiz a conexão ele vai lá e pede para o dataset o dataset tá? e aí o dataset responde a requisição dele entregando a tabela que ele mostra na tela tá certo? então é isso é basicamente isso né? então eu quero só repassar com vocês é ruim andar nesse cara aqui é essa coisa de como a interface requerida funciona porque note imagina que a esquerda aqui quem está é o console né? então é a interface requerida que dispara a ação porque ele já tem a referência para o outro ele tinha guardado a referência ele dispara a ação então ele dispara o pedido da tabela por exemplo né? e aí a interface provida responde a ideia é essa tá? espero que isso tenha ficado claro para vocês tá certo? bom então era isso que eu queria mostrar é aqui a intenção desse desse vídeo era se complementar ao anterior e é mostrar como o design de componentes ele vai se desdobrar quando eu quero usar a perspectiva OO e Java né? apesar de eu ter feito o design em UML eu não fiz em Java eu fiz em UML mas eu já estou considerando Java na minha cabeça na hora que eu faço o design e eu mostrei um pattern de implementação de interfaces requeridas tá certo? então aqui estão as referências esse é o meu site e a licença obrigado